O Pato Futsal recebeu o Jaraguá do Sul pela décima rodada da Liga Nacional. E logo no início, Sinuê limpou a marcação e fez 1x0 o Pato. Depois, Sinuê parou na trave e a defesa do Jaraguá conseguiu salvar em cima da linha. O Jaraguá buscou um empate nessa falta. O William rolou para Joy, 1x1. Na cobrança de lateral, Eka pegou de primeira e virou o jogo para os catarinenses. 2x1. Mas o Pato não desistiu e Gregory mandou um fuzila no ângulo de João Neto. Jogada com o pivô Dedezinho e Gregory deixando tudo igual, 2x2. Ainda no primeiro tempo, Cabreúva rolou para Gregory virar novamente, 3x2 Pato Futsal. No segundo tempo, o goleiro Tiago, que passou pelo Pato, perdeu a bola para Cabreúva, que avançou para fazer o quarto do Pato, 4x2. O Jaraguá tentava com o goleiro linha, mas ela sobrou para Cabreúva, de longe, fazer o quinto do Pato, segundo dele. Nos minutos finais, o goleiro linha do Jaraguá funcionou e Eka descontou. Final de jogo, Pato Futsal 5, Jaraguá 3. O Pato sobe para o 13º lugar na tabela com 13 pontos. É um prazer jogar até Futsal, é o que eu amo fazer. Cada vez que eu entro nessa quadra, eu tento dar o máximo. É o que me deu tudo que eu tenho na minha vida. Então, cada minuto que eu vou curtir, eu sei que a carreira está acabando, mas eu quero disfrutar cada segundo que eu estiver dentro dessa quadra. E hoje não foi diferente, pude ajudar a minha equipe. Gol é uma consequência da partida. Eu entro em cada partida tentando defender, tentando ajudar numa cobertura. E, graças a Deus, hoje consegui fazer as duas coisas.